Novo código de resgate do AFK Arena. Para pegar esse código, o que vocês precisam fazer? Primeira coisa é ir no seu perfil e vocês verifiquem o seu ID. No meu caso aqui é 9732491. Não é para utilizar o ID dessa conta. Estou até em uma conta secundária aqui, porque sempre que eu faço esse vídeo, começa um monte de gente a usar o meu ID, mas não é. É para usar o seu ID. Vai lá no seu perfil, verifique seu ID. Aí vocês vão nesse site aqui que está na descrição. Esse site é um site oficial do AFK Arena. Vocês digitam aqui o ID, vocês vão colocar justamente aquele código. No meu caso aqui é 9732491. Eu coloco aqui send code. Ele vai mandar um código de verificação lá para o meu AFK Arena. Por isso que tem que ser o seu código, porque senão esse código ia chegar para mim e ele chega, galera. A galera sempre fica me mandando essas mensagens aqui, lota. E o que eu preciso digitar lá agora é 880201. Vamos digitar lá embaixo. É 880201. Lembrando, esse código é o código que chegar para você. Nenhum dos números aqui é para vocês utilizarem o número que eu estou utilizando. Agora o gift code, galera. O gift code é o seguinte. Vamos colar ele aqui. É xiaban886. É só clicar em redeem e ele vai chegar lá para vocês. O interessante é que eu já loguei aqui no RAND. Eu posso ir aqui por ele e no RAND Play também e já mandar a conta para lá. Com isso fica muito fácil. Se vocês tiverem várias contas, vocês conseguem enviar vários códigos de resgate. Mas então, voltando lá à conta RAND aqui, que é uma conta secundária minha. Ela chega aqui por mensagem, galera. Chega por mensagem. Vamos até tirar um printzinho. E hoje é uns prêmios até interessantes. 500 gemas não é muita coisa. Mas, de qualquer forma, a gente não está dispensando baús de experiência de herói, de ouro. E, principalmente, baús de essência. Isso aí vai fazer muita falta para mim na minha conta principal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar embaixo. Valeu, até a próxima e tchau. Tchau.